Bom dia, bom dia galera! Eu, Gerson Nogueira, você que curte aí o canal Gerson Nogueira, estou aqui hoje para mostrar para vocês aqui o quartinho das tranqueiras. Rapaz, é muita coisa, são as relíquias aqui que eu tenho, muita coisa antiga. Para quem não conhece, eu, Gerson Nogueira, já fui aí, já fiz muitos personagens aí no decorrer da minha vida, de cara que já mostrei aqui para vocês esse personagem, muita gente já assistiu, transmitido pela Ultrafarma, na TV Gazeta, na Rede 21 da Bandeirantes, na Rede TV, também no Canal 33 pela Parabólica, um grande sucesso. O personagem Jerry Roberto, esse programa que eu fazia em preto e branco, comecei em 2013, pela Ultrafarma, né, meu amigo Sidney Oliveira, um abraço para o grande Sidney Oliveira, o presidente da Ultrafarma, que deu a oportunidade de eu realizar aí esse sonho de apresentar um programa musical, por muitos anos, pela Ultrafarma. Agradeço muito ao seu Sidney de Oliveira, um abraço. Sidney Oliveira e família, né, os amigos da Ultrafarma. E quando começamos em 2003 com o programa Jerry Roberto, já na primeira semana, foi uma audiência total, onde nós saímos aqui na capa do jornal, na época, Jornal da Tarde, né, aqui a equipe, meu amigo Jerry Roberto, depois eu vou entrar com mais detalhes sobre essa matéria. Aqui está eu, Jerry Roberto, meu amigo Daniel, o anãozinho, que aqui era o personagem Daniex. E aqui, Andréia Ross. Um abraço para Andréia Ross, que está lá em Sorocaba. Beijo, Andréia. E um abraço para o Daniel também, que está lá em Mairiporã, Terra Preta. Grande abraço. Depois eu explico mais detalhes. Hoje o objetivo desse vídeo é mostrar minhas tranqueiraiadas mesmo, que eu tenho aqui as relíquias, né, logo abaixo aqui tem uma vitrola, toca disco antigo, mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é um achado aqui nas minhas tranqueiraiadas, uma relíquia dos anos 80, fez grande sucesso. Aqui a caixa, que é um gravador, né, das antigas, cassete, né, recorder, tape, tape deck falava antigamente, né. Aqui a caixa, que dentro da caixa tem o kitzinho, aqui vem o microfone, aquele microfoninho para você poder gravar, né. Antigamente, muitos repórter usavam também. Aqui a fita de limpeza, né, do cabeçote, ó, novinho, nunca foi usado. Vem até aquele liquidozinho para colocar na fita, para você poder colocar no aparelho. Aqui nessa mala aqui tem muita coisa, tem ali umas coisas de Roberto Carlos, aqui tem um kitzinho de livros, livros musical, uma coleção toda do Roberto Carlos também. Tem 18 revistinhas das antigas, depois eu mostro os detalhezinhos. É muita coisa antiga, lembra? Quem lembra daqueles suquinhos que comprava na feira? Isso aqui já é mais dos anos 80, 90. Eu guardo tudo isso aqui, até porque fazia decoração do meu programa Jerry Roberto. E aqui eu vou mostrar para vocês esse gravador, né, das antigas Itachi. Isso aqui é o manual, olha só. Zero, zero, com manual e tudo. Isso aqui para colecionador é uma relíquia, né. Que bacana, olha só. Manualzinho. Estou com a mão só segurando aqui, tá? Complicado. Mas é bem, bem bacana, né. Para quem curte, só quem curte sabe o que eu estou falando. É uma relíquia sensacional. Às vezes aqui a gente fica viajando no tempo aqui. Eu pego meus vinils tocando aqui. É o aparelho. Zerinho, zerinho. Está aqui até a tomada original dela. Coloquei aqui que eu liguei para ver se estava funcionando. Está rodando, mas essa pitinha que está aqui também acho que já está estragada. Até o formato da tomada, né. Antigo, de 1980. Olha que bacana. Bem da hora, né. Aqui é o tape deck. E na época você jogava aqui e a fita pulava. Funciona ainda. Que bacana, né. Esse aparelho está funcionando. Ele não está saindo a música. Eu não sei se é essa fita aqui que está estragada. Depois eu vou ver se eu acho uma fita bacana e coloco um outro vídeo. Tocando aqui para vocês. Para vocês curtirem. Tape deck. Aqui a gente, nas antigas, a gente gravava, né. As músicas que a gente gostava. Os áudios com os amigos. Reunia, dormia e começava a fazer. Eu mesmo fazia umas imitações. Gostava de imitar Gil Gomes. Contar historinhas. Mas, né. Muito bacana. Então, era isso aí. Que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Um aparelho antigo. Isso aqui é bom para recordar. Matar a saudade das antigas. Depois eu vou mostrar mais coisas antigas que eu tenho aqui para vocês. Tipo esse armário que está aqui. Achei de tranqueiraiada, né. Depois eu vou mostrar ele com detalhes. Que eu vou dar uma reformada. Esse armário dos anos 80. Que combinava na cozinha antigamente. O armário combinava com a geladeira. O fogão. Inclusive tem um fogão aqui. Que é retrô também. Esse fogão eu comprei há pouco tempo. Para colecionador. Olha só. Aquele fogãozinho de abinha na lateral. É antigo. Vou dar um talento nele. Depois eu vou fazer um vídeo também deste fogão. O que mais que eu tenho antigo aqui? Tem muita coisa. Aqui eu tenho que dar uma. Estou fazendo aqui meio que um catadão. Estou reformando aqui o meu relógio. De corda aqui. Também estou dando um talento nele. Depois de prontinho que eu vou dar um tchan. Um ventilador. Também antigo. Da Arno. Tem umas tranqueiradas. Uns toca disco. E um monte de tranqueira aqui. Beleza galera? Mas falando um pouco de mim. Gerson Nogueira. Fiz aqui o Gerro e Roberto. Depois que eu saí da Ultrafarma em 2015. Eu fiz também o Tchuco. O boneco Tchuco no programa do Jacaré. Um bonequinho bacana lá. Fazia umas traquinagens lá. Depois que o Jacaré faleceu. Aí eu fui para o programa do Nerivan Silva. Um programa de forró. Festa popular. Antigamente era Amigos do Forró. Onde eu fazia o jeguinho do Nerivan. Um boneco. Contava piadas. Aí depois eu parei. Saí do programa do Nerivan. Entrei no Busão do Forró. Como vocalista da banda. Esta banda aqui. Busão do Forró. Que o meu amigo Max. Aqui a minha amiga Tardone. E aqui eu. Cowboy. Pense no Cowboy. Eita. Renata Tardone. Está chique ali na frente. Bem bacana. Beleza galera? Então é isso aí. Eu vou mostrar para vocês as coleções aqui. De dinheiro antigo. Moedas antigas que eu tenho. Algumas coisinhas. E a gente vai trocando as ideias. Beleza? Um abraço. Quem gostou do vídeo aí. Dá um joinha. Compartilhe com a turma. E pode deixar aí os comentários para a gente. Beleza? Quem lembra aí do Jair Roberto. Pode dar um joinha aí. E a gente está sempre aí. Atendendo a turma. Um abraço para todos vocês. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Fui.